A Vanusa ainda se recupera das sequelas provocadas por um acidente de moto. Só de eu estar viva, minha filha, é bom demais, né? É uma coisa assim que eu não desejo para ninguém, porque só quem passa por isso aqui sabe o tanto que é ruim. Só em janeiro deste ano, aqui no Gol, foram 400 vítimas de acidentes de trânsito, sendo mais da metade motociclistas. Com a chegada do carnaval, a preocupação aumenta entre funcionários e médicos, já que no carnaval do ano passado foram 85 vítimas de acidentes de trânsito só durante os dias de festividade. Em alguns casos tem fraturas graves, que a recuperação é muito lenta, pode demorar meses, anos, ou ainda ficar com sequelas permanentes. E tem as mais graves, de fratura, que chegam até a ser, em alguns casos, a ter amputação de membros. Isso torna o paciente inválido e isso gera bastante demanda para a gente aqui e também ao Nero Estado. Já nas rodovias federais que cortam o Estado, no carnaval do ano passado foram 40 acidentes com 4 mortes. A embriaguez ao volante ainda é a principal causa dos acidentes. A PRF faz um trabalho contínuo solicitando a todos que não façam uso de bebidas alcoólicas antes de pegar a direção, ou no mínimo 12 horas antes de dirigir. Nesse feriado de carnaval, faremos todo o esforço operacional, mobilizando todo o efetivo para estar presente no trecho, identificando aquelas pessoas que, por ventura, conduzam seus veículos de modo a sugerir embriaguez ao volante. As vítimas que sobrevivem aos acidentes ainda precisam lidar com as lesões e a longa duração dos tratamentos. A Vanusa, por exemplo, só vai conseguir trabalhar daqui 90 dias. A gente necessita das pernas para trabalhar. Então, quem anda de moto tem que ter o maior cuidado, porque tanto a gente põe a vida da gente em risco, como põe a dos outros. Na verdade, eu estava num lugar que não coloquei a vida de ninguém, só que acabou que eu coloquei a minha. E para não desviar o caminho da folia para o hospital, tem que respeitar as leis de trânsito. O excesso de velocidade, as ultrapassagens mal planejadas, mal sucedidas, são causas de acidentes violentos. Eles potencializam a violência do acidente, deixam as pessoas ainda mais machucadas, ainda em estado mais grave quando não morrem. Essa é uma causa de lotar os hospitais públicos e particulares nos feriados prolongados. A gente torce para que todo mundo possa aproveitar bem o carnaval, mas com responsabilidade. Se for beber, não dirigir. E se dirigir, não beber. Essa é a principal dica da gente aí, respeitar as leis de trânsito, as velocidades, uso de capacete, cinto de segurança. Salva a vida. Salva, com certeza.